Salve gente, vamos aqui pra primeira partida, né, com essa textura aqui, que ela não é muito das melhores, ela é bem pixelada, né, se vocês forem reparar nos itens, mas essa aqui, ela é boa, as duas texturas no caso são boas, beleza? Eu tô rodando muito, gente, o YouTube, pra tá achando texturas, pra tá rodando no Bad Rock, beleza? Essa aqui, não é daquelas texturas bonitas, né, gente, como vocês podem ver, mas vai tá ajudando vocês em alguma coisa, né, eu vou tá fazendo separado de cada uma, pra vocês estarem vendo como é, vou até fazer esse cara aqui, beleza, se vocês quiserem usarem as duas ao mesmo tempo, também pode, tá, e vai dar a escolha de vocês, Eu só vou fazer separado mesmo pro vídeo, beleza? Então é isso, mano, bora roxar aqui rapidão, só que essa aqui, a questão é que ela não tira partícula, mas se vocês usarem as duas texturas, uma tira partícula e outra não, vou tá mostrando pra vocês daqui a pouco a outra, né, tá bem complicado, gente, de achar textura, mano, textura assim, pra tá ajudando quem tem celular fraco, cara, tá bem difícil, mas não é possível, A gente acha dar um jeito aí pra trazer pra vocês, eu rodei o YouTube pra achar essas duas, mano, porque, creio eu que é pra versões antigas também, meio que os caras parece que não atualizaram, beleza, o cara tá bem forte, Eu podia ter botado as duas juntas, né, velho, que ia tirar partícula, mas não dá nada, não, como é que é rapidão aqui? Eu vou jogar duas com essa aqui, que é bem, sei lá, dois itens, sei lá, é bem, bem diferente, mano, baú, baú não é assim, todo, sabe, bonitinho, achei até bonitinho o baú, cara, só não curti muito os blocos, mas se você quer, assim, fazer o seu mine rodar melhor, você vai ter que usar, entendeu? Você quer jogar no mobile aí, não sabe, uma textura boa, tô trazendo aqui pra vocês, mano, uma textura aqui, nice demais, GG Bora lá, gente, com a mesma partida aqui, com essa textura bem diferenciada, né, tem pra celular fraco mesmo, velho, essas texturas aqui é pra celular fraco, é, se eu tivesse um mobilador, e fosse a minha única solução de jogar, eu jogaria com essas texturas, agora se você tem um celular bom, gente, acho que não vai mudar muita coisa não, né, se vocês tacarem umas texturas dessas, Bem lá, isso aqui é mais pra quem tem celular fraco, de, tipo, dois dias, sabe, mano, mas eu queria que o meu hit pegasse, velho, ainda bem que eu comi maçã, mano, esses caras da Cube tá com um hit, assim, meio, diferente, né, velho, a minha espada era a feição, qual era dele, ó, já bem fraquinho, tá, Bora lá, que a gente daqui a pouco vai pra próxima textura, nossa, aquele cara ali tá bem forte, Ai, 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 meu Deus, os caras tão vindo aqui, Mano, O que tá acontecendo com o hit desses caras da Cube, velho, Oxe, o cara parece que atravessou o bagulho O que que foi isso agora, Bó? O cara parece que atravessou ali, ó Ah, tô com a melhor espada Acho que se botar essa textura e a outra, gente, ó, Optimizer, Vai ficar perfeito, mano, as duas juntas, cara Isso aí é porque eu quero fazer separado mesmo Pra vocês verem melhor E depois dessa aqui eu já vou pra outra Vou botar a calça aqui Agora que esse menor vai correr de mim Bom, gente, eu super curti essa aqui, né Ela é mais pra celular fraco mesmo, cara, então Eu recomendo vocês usarem, tá Ah, rapaziada, essa aqui Ela é FPS Optimizer Eu recomendo vocês usarem as duas, beleza Essa aqui é textura 1x Agora que eu vi Se vocês quiserem, pode Recomendo usarem as duas, tá Você pode botar aqui Default ou Clean Eu vou deixar no Clean Beleza Recomendo vocês botarem as duas texturas, beleza Eu vou fazer separado Como eu já fiz da primeira E aí eu vou fazer dessa aqui agora Bora lá pras partidas Ah, gente, eu vim aqui pro Hive Porque a Cube tá impossível de jogar Tá muito lagada Teleporte pra tudo que é lado Então eu vim jogar aqui, né Com essa Optimizer aqui mesmo Não dá nada não Ó, peguei aqui já Opa Beleza Vamos dropar aqui rapidão Essa E o bom disso aqui, gente É que tipo assim Você pode clicar ali no Que 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 loot Eu acho que é uma coisa assim E assim, você lootia rápido, entendeu Só que como eu tenho o costume De clicar pelo Shift Então eu clico no Shift Então eu clico no Shift mesmo Direto Olha, eu já peguei a melhor espada do jogo Coisa boa O B não ajuda a gente, né, mano Às vezes ele larga, véi Não tem muito o que fazer Então É isso Bora aqui no Hive É que eu nunca jogo aqui, né É bom, é diferente pra vocês Isso aqui é o Sky normal, beleza Não é o Sky Kit Beleza Só armar os itens aqui Save Eu quero pegar esse bão Nossa, eu quero muito usar aqui o Luciano, viu Tem caramba de aqui Uma atrás de aqui Essa aqui, rapaziada Ela é perfeita pra vocês estarem usando Com a primeira Que ela tira a partícula, tá Caraca Como o cara pula o Void Faço tudo O cara não cai, fi Bora, bora Vem aqui Ah, para com isso, véi Vem E essa aqui, gente Ela deixa a espada pequena também Para quietinho Que desgruma é essa Nossa, estão lá do outro lado já Vamos lá Bora lá Que eu tô inspirada Vem cá Ela, vamos nós Corre não, mano Corre não, véi Ah, você quer vir? Cara, não tem nada a ver Com o PVP que é bem Valeu Mano, corre não, véi Nossa, que ódio desses caras Deu raiva, cara Mano, vai virar não, véi Calma aí Lá vamos nós Beleza Matei Matei Que se optimiza Bora aqui, gente Para a última partida Bora lá Ela tentou gravar No clube Mas nós estamos Com o jogo lá Ainda não, ainda não Ainda bem que lá Não é o único servidor Que tem Faz o que? Esse cara Pode se jogar bem É Esperava mais Achava que ia ser mais difícil Beleza Tudo isso aqui não Gente, deixa o like aí Eu espero que essas texturas Ajude vocês aí E comenta aí Se as duas texturas juntas Sei lá Se ajudou Eu nunca preciso, gente Quando Tipo assim A espada encantada Quando eu quero, véi Ela só vem quando eu não quero Oh, meu Deus Qual o sentido? Pensei que eu tava pegando fogo Mano O cara tá fudindo, véi Por que que o cara não vira, mano? Pra ir pra VVP, cara Meu Mano Por que os caras da gringa É assim, véi? O cara é PC também Tá ligado Tá fudindo Mas a gente prefere correr, véi Caraca Eu não lembro se quando a gente quebra Esses blocos aqui Se dá partícula Eu não lembro Ó, o bom que o fogo Só dessa textura é baixo Tá vendo como é bom testar só uma? Caraca Ah, o rei do clutch Ele, ó Ei, como é o rei do clutch Ah Beleza Não faço a mínima ideia De onde o cara tava Então, rapaziada Se vocês gostaram da textura Mano, baixem aí Recomendo vocês usarem as duas Lembrando, tá? Então É isso aí Fui, falou E até o próximo vídeo